Olá galera do terceiro ano, vamos lá para a nossa revisão, nossa última revisão de inglês, vamos lá Nós estamos estudando os animais, é o parque, parque de animais, é o alcoólico Vamos estudar o nome de alguns animais, olha só aqui, nós estudamos a ida dessa família até o zoológico Até o parque de animais, não foi? Vamos ver aqui, se a gente já vê aqui alguns animais Olha só gente, tucano, tucano é o que? Tucano, muckles é o que? Arara, gorilha, gorila mesmo que muda, olha só Aqui tem dois L, nós temos aqui o parque de pássaros, é o parque de pássaros que tem em Foz do Iguaçu, aqui no Brasil E tem o botão aqui em zoológico, gata, em Belo Horizonte, é o zoolotâneo que fica em Belo Horizonte Nós temos mais aqui alguns animais, nós temos o tigre, nós temos o aligator, que é o crocodilo Nós temos o mono, que é o macaco, e nós temos aqui que nós já temos o tucano, que é o tucano E aqui a gente tem algumas habilidades, algumas coisas que eles podem fazer Porque nós também vamos estudar esse medicamento bem isso aí, algumas habilidades como correr, como nadar, como pular, como voar Então é, olha só, run é correr, o tigre pode correr Swim é nadar, o aligator pode nadar, o crocodilo pode nadar Jump, jump é pular, o mono, o macaco, pode pular Fly é voar, então tucano pode voar E o verbo poder, gente, a gente representa aqui, ó, o kan Kan é o verbo poder, é o monokai Monokai é usado para dizer se alguma coisa é possível Possível, ou se alguém tem a habilidade para fazer alguma coisa Nós vamos estudar também, estamos estudando o verbo kan, o verbo poder Nesta unidade também Olha aqui alguns exemplos, a seguinte lista apresenta vários modelos de utilização do verbo kan Kan é capacidade natural ou aprendida No cargo dos animais, eles tem a capacidade, já a capacidade natural Por exemplo, o jacaré, o jacaré ele não pula, ele não pula como um mono, né? Ou um macaco, mas ele nada E o tucano, o tucano voa, ele não nada como o tucano, então isso são capacidades naturais que ele já tem Aí nós temos aqui Ele é capaz de correr depressa Ou ele pode correr depressa Olha, o jacaré já sabe nadar Ou o jacaré pode nadar He can play tennis Ele sabe jogar bola Ou ele pode jogar bola Porque kan é utilizado para capacidade natural Ou para alguma capacidade aprendida E com também o verbo poder Ou com a palavra poder Ele pode, ele é capaz Ele sabe falar inglês Ele sabe falar inglês Ou ele pode falar inglês Então, nós vamos aprender Nós estamos estudando isso aqui E vocês estudem Porque na prova também tem esse usozinho Do modo kan, tá? Que é o verbozinho kan É o verbo utilizado É a palavra utilizada para dizer Quando alguém, quando alguma coisa Pode ou é capaz de fazer alguma coisa Olha só Bom, aqui ó I can swim Eu posso, eu consigo, eu sei nadar Aqui I can stick Pular Então, eu posso, eu consigo pular Então, tá aí o uso de can I can run Não é o verbo de dar um tigre Correr, então Eu posso correr Eu posso correr Eu consigo correr Olha gente E aqui, no fundo de vocês Nós estudamos aqui, ó Coloquei Que é macaco, hormônomo Nós estudamos ainda Vamos ver aqui o número dos animais Elefãos Olha Elefãos Junto com o nome Beers Que é pássaros Junto com o nome dos animais Já já aprendemos algumas coisas, né? Olha só O grey Que é cinza Aí Daí outra partinha Amarelo Falando dos pássaros Então Revisem também Olha Tigres Que é os tigres Lions Que é leão Então Estudem, tá pessoal Os nomes dos animais Que lá no dia da correção Eu já passei pra vocês O nome de cada um dos animais Que tem lá dentro de vocês Então Já Estudem o nome dos animais Revisem as cores Revisem os números Porque pode cair na prova, tá bom? Qualquer dúvida nos números lá embaixo Na folhinha Do vídeo de vocês no campo Tem todos os números Então era isso É rapidão Porque na nossa prova Só tem animais E uso de cano, tá bom? Então Estudem Um grande Beijo pra vocês Tchau, tchau